Olá, meu nome é Denise Emery, eu sou demonstradora da Glitter e hoje eu vim mostrar pra vocês como que a gente usa a pinta tecido da Glitter. Bom, a pinta tecido é uma tinta de tecido que ela pode ser usada com o bico aplicador, que já vem no tubinho, ou com o pincel. Então, é uma tinta que faz dois efeitos diferentes. A gente hoje vai trabalhar com ela direto com o bico aplicador. Pra começar esse trabalho, a gente tem que preparar uma tábua com um produto que chama cola descola. Como que eu trabalho com esse produto? Bom, eu vou colocar direto com o bico aplicador o produto sobre uma tábua de MDF ou um pedacinho de EVA. Tá? Com o pincel 456 da Condor, eu vou espalhar essa cola. Ela vai ficar molhada ainda e transparente. Quando ela secar, que ela tá molhada, ela tem um tempinho de secagem, ela vai ficar dessa forma, ó. Ela vai colar e vai descolar. Por que que isso é importante? Isso é importante que quando eu vou trabalhar com a pinta tecido direto com o bico aplicador, eu preciso de uma superfície que esteja totalmente lisa. Então, eu coloco a placa, eu estico e a minha superfície ficou lisa. Por que? Se der algum relevo, quando eu for trabalhar com o bico aplicador, vai... funciona... eu brinco que é como um quebra-mola. A tinta vai pular e aí vai dar um relevo. Então, o tecido tem que estar totalmente esticado na placa com cola descola. Bom, feito isso, a gente vai começar a usar a tinta. Eu passei o risco, né? Um risco pode ser da internet, um risco que vocês tiverem, que vocês gostarem. Então, a gente pode passar o risco que a gente quiser. Eu aqui desenhei uma borboleta e umas flores com o auxílio do carbono, eu passei o risco pra toalhinha. Vocês podem desenhar bonequinha, ursinho, o que vocês quiserem, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é preparar a tinta pra usar. Como que eu preparo essa tinta? Tem que misturar? Não. Eu preciso agitar o vidro da tinta, o tubo da tinta, pra que se misture o pigmento e o diluente. Como que eu vou fazer isso? Eu vou segurar na parte de baixo da tinta e vou fazer esse movimento, ó, de sacudir. Vou sacudir. Como se fosse aquele termômetro de antigamente, que hoje é digital, a gente não sacode mais. Mas aquele de mercúrio, a gente pegava e sacudia exatamente esse movimento que eu vou fazer. Feito isso, eu venho pra um papel, né? Eu uso normalmente papel toalha pra trabalhar e eu venho testar se a tinta tá saindo direitinho, toda certinha. Limpo sempre o bico da tinta e eu vou fazer os contornos dessa pintura. Essa pintura é super simples, todo mundo consegue fazer. Não tem efeito nenhum, a gente vai trabalhar só com preenchimento, tá? É pra aquela que, ah, não sei fazer nada, tenho medo. Isso que a gente vai fazer agora, todo mundo consegue. Então, vamos lá. Coloca o bico da tinta em pé, desse jeito. Vou começar aqui, ó. Desse jeito. Fazendo um ângulo de 90 graus com o tecido. E eu vou só contornar. Eu não ponho muita pressão. E eu vou fazer os contornos, levemente os contornos que eu desenhei com carbono. Então, eu coloco o bico da tinta. É um segredo muito grande. Se eu usar essa tinta de lado, assim, ela vai dar relevo. E o relevo não funciona, porque isso não é uma tinta relevo. Tinta relevo da Glitter chama Squeeze. Essa, ela trabalha nesse sentido, ó. Em contato com o tecido, sempre em pé. Se conseguir trabalhar com ela em pé, não tem segredo nenhum. Então, eu vou fazer aqui todo o contorno, como se fosse uma canetinha do risco que eu desenhei, que eu selecionei, que foi a minha borboleta. E as flores. Uma toalhinha bem... Toalhinha baratinha. Quem tá começando agora, dá pra comprar umas toalhinhas mais em conta e depois até presentear. Colocar em casa pra usar. Mas tem que começar a fazer. A gente não pode ter medo, não. Isso aqui é muito simples. Ó. Tô terminando de fazer todos os contornos. Eu escolhi o preto, porque o preto pro contorno, principalmente de uma pintura moderna, ele dá um efeito muito bonito. Eu podia trabalhar tom sobre tom, por exemplo. Se eu quisesse uma flor rosinha, eu poderia fazer o contorno com rosa mais escuro. Se eu quisesse uma flor lilás clarinho, eu podia fazer o contorno com a cor lilás mais escuro. Mas aqui eu quero uma pintura mais moderna e o preto, ele traz essa modernidade pra pintura. Bom, o contorno tá todo pronto. Fiz tudo com a tinta preta. O ideal é a gente esperar secar um pouquinho. Por quê? Pra não correr o risco da tinta entrar em contato com o contorno. Mas a gente aqui no programa não vai esperar, não. Eu já vou começar a fazer a pintura. O que eu vou fazer, então? O miolo das flores. Mesma coisa. Agitei o vidro. Vem no papel. Se o biquinho tiver sujo, limpa. E vou simplesmente preencher. Coloquei, fiz um círculo e enchi o círculo. Ó, miolinho. Deixei uma beiradinha entre o contorno preto. Olha lá, eu tô fazendo um contorno preto e um contorno amarelo. Deixei uma beiradinha pra quê? Pra eu não correr risco de encontrar com preto e empurrar a minha pintura. O miolo tá feito. Agora eu vou pintar as pétalas das flores. Ah, vou selecionar dois tons de rosa. Pra uma. E a borboleta eu faço em tom de lilás. Então, vamos lá. A parte de dentro eu vou fazer o rosa mais claro. Eu adoro esse rosa chicletes. Ele é uma cor bem viva, assim. Essas cores da pinta tecida, elas são cores vivas. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar o bico da tinta em pé e vou fazer um movimento de vai e vem. Ó, vou e volto pra perto do miolo. Eu vou fazer isso separadinho. Então, vai... Não vai ficar tão certinho. Vai parecer mesmo um zigue-zague da máquina de costura. E o efeito é pra ser assim mesmo, ó. Parece um pouquinho. Na outra eu vou fazer a mesma coisa. Vou pra cima e venho pra baixo. O zigue-zague. Eu brinco que é o número quatro e o número um. Quando é bem pertinho, a gente tá no zigue-zague pequeno. Quando ele fica mais solto, tá no zigue-zague maior. Ó, tá pronto. Tá pronto. Então, a gente terminou a parte de dentro da pétala, da flor. E eu vou fazer agora a parte de fora. Eu usei um rosa chiclete, eu vou usar agora a cor magenta. Pra dar um contraste bem grande. Testei aqui do lado, limpei o bico. E vou fazer o mesmo movimento de vai e vem, ó. Só que bem soltinho. Como se fosse a ponta número quatro do zigue-zague da máquina lá. Que é aquela que fica mais longe. Ó. Só... Gente, é uma pintura muito livre. E muito solta. Criança adora fazer esse tipo de coisa. Não sou mais criança, não. Mas também adoro pintar desse jeito, assim. Parece que a gente tá com uma canetinha. Vocês vão adorar. Esses produtos a gente encontra na Selga. Pode passar lá, procurar pinta tecido. E mais uns outros produtos da Glitter. Na Selga você encontra já as toalhas pra pintar. Quem gosta do barradinho pra colocar pra ficar mais bonito ainda. Dá uma passadinha lá que vocês vão adorar. Bom. Flor pronta. Eu vou trabalhar esses dois arabescos. Como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com dois tons de azul. Porque eu quis usar a cor da toalha. Pra fazer um efeito também. É sempre assim. São efeitos meio geométricos, assim. Que a gente vai aproveitar. Então, pertinho do contorno preto. Eu vou fazer um contorno azul escuro. Eu vou só passar a tinta. Sempre lembrando do posicionamento do bico. Que é em pé. Ó. Fiz um contorno. Vou fazer o outro contorno. Bem próximo. Mas sem a preocupação de tá muito perto. Um lugar vai ficar mais perto. Um lugar vai ficar mais longe. É esse efeito que a gente quer. Um efeito mais de grafismo. Uma coisa mais moderna. Fiz o azul escuro. Vamos trabalhar agora com o azul claro. A mesma coisa. Fazer o mesmo efeito. Deixando um espacinho. E preenchi. Fiz esse arabesco do lado da borboleta. Bom. O que que tá faltando agora? Vamos pro corpinho da borboleta. Vou usar a cor pele. Estão vendo que todas as tintas que eu pego. Eu agito. Eu venho no papel. E eu testo. Eu ponho o bico da tinta na posição vertical. Fazendo um ângulo de 90 graus com tecido. E arrasto. Olha o barulhinho. Não sei se dá pra ouvir aí o barulhinho. Mas ele faz barulhinho esfregando no tecido. Ó. Tá pronto. Ai. Vamos trabalhar uma cor mais alegre agora. Vamos colocar um amarelo e um laranja. Aqui na borboleta. Então, a asa de cima. O mesmo movimento. De vai e vem. Amarelo. A parte de fora. Eu vou fazer um contorno laranja. Coloquei. Contorno mais grossinho. Para preencher um pouco mais. A mesma coisa do outro lado. Preencher um pouco mais. E a parte de baixo eu vou fazer violeta e lilás clarinho. Mesma coisa. Movimento de vai e vem. Vocês perceberam que eu sempre fecho o bico da tinta. Por quê? Se essa tinta ficar aberta, o ar vai fazer com que ela seque. Se ela secar aqui na ponta, vai entupir o bico. Se entupir o bico, a tinta não vai querer sair. Se isso acontecer, o que vocês vão fazer? Retira o bico da tinta todo. Vou mostrar. Retira o bico da tinta todo assim. Dessa forma. Ele sai. Vai para a torneira. Lava. Tira todo o excesso que tiver aqui dentro. Quando estiver limpinho, volta com ele para o lugar. Tampa. Mesma coisa. Agita. E volta para o tecido. Assim. Se entupiu. Vocês desentopem. Gente, olha lá. Rapidinho. Minha pintura está pronta. Tudo bonitinho. Posso fazer uns outros efeitos? Posso? Eu posso inventar o que eu quiser. Então, vamos lá. Achei que está faltando aqui alguma corzinha. Vou colocar uns poazinhos longe. Porque eu vou fazer um recontorno aqui. Ó. Na borboleta. Agora aqui tudo é grafismo. Tudo vocês vão inventando. Moda. Ó. Fiz uns círculos. Fiz com a cor clara que eu usei. Claro, escuro e preto. Não foi? Então, nós vamos usar mais ou menos a mesma coisa. Ó. A cor clara. Vou vir pro escuro. Vou fazer um círculo escuro. Ó. E com isso eu já estou enchendo. Dando outro volume. Fazendo um outro efeito. Na minha toalhinha. Nem vou colocar o preto. Porque eu gostei assim do azul. Então, isso é criatividade. Tudo que a gente vai trabalhar com grafismo é cor. Uma coisa muito colorida. E criatividade. Não percam tempo. Passem na selva. Comprem as tintas. E mãos à obra. Um abraço e obrigada. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.